Ministro, a última pergunta. Eu quero agradecer com a reacção do Ministro, virando com o parlamentar Miguel Manzur, a mencionar com o Ministro da Beisda Fix, o Ministro Sojen de Nampa, no Departamento de DIVG. O Ministro, quero agradecer a vocês aqui. Bom, eu quero agradecer. Eu quero agradecer aqui, sem base. Mas em nenhum momento não se lembram em algum lugar seguro. No último ano em meio acaba e não se lembram em algum lugar em toda a temporada de Covid. E eu quero agradecer com o senhor Manzur e me portar consciente com a reacção do Ministro da Pandemia, Departamento de Saúde Pública, que é extra-personal para manejar o processo de testamento, o processo de controle de quarentena, de inscrição, e depois ter o programa de vacunação com a reacção de mais de 80 mil pessoas durante o período. E eu quero agradecer com a quantidade de pessoas que tem no momento aí, na DIVG nunca poderá fazer trabalho aqui. E por esse motivo, durante o período aí de Covid, a DIVG me será uma grande quantidade de personal amplia, quantidade de personal a base de contrato temporal para assinar por ajuda, a rouba, manejar a pandemia. E aceita o que acontece. E nós temos que contestar ao senhor Manzur, também, sobre isso também, com várias insinuições, sem base, mas bem, ganhamento, por score politicamente, outra insinuação, como eu tenho que corrigir, já como eu tenho a oportunidade, no momento, não há que estar com ela, ensinou, que a DIVG não acumpra a mesa para a fiesta de Kiwanis, qual, por certo, é fiesta segura, uma boa causa para recordar, fundo, para ajudar, ajudar, muito, menos afortunar, que menos é causa de fonteiro, e tal, seguro, uma boa, mas nós temos que corrigir, senhor Manzur, com nenhum momento, AZV não acumpra nenhuma mesa para uma boa fiesta aqui, que é uma outra insinuação, infundada, sem base, e sem provas, essa aqui, qual, seguro, está no seu lugar, para nós fazer a corrigção, meus coisos, fazer a corrigção de insinuação, de fixamento, pela última luna, eu não me lembro, que um gênero aderente a DIVG, um gênero, que aderente a tur, a baira, um contrato, a terminar, na passo na minha vida durante a Covid, e maneira da quando se acaba a pandemia está trazendo a Loma.